Eu sou Michel Iaquim Niman, tenho 41 anos, eu venho de São Paulo, sou morador da cidade de Itaiaém, mas eu sou do bairro de Pirituba, na verdade, desde que nasci e atuo por lá também. Adiel Luna, 38 anos, novinho de tudo, estralando, como diz. Sou da Mata Norte, pernambucano, da Zona Canavieira, de Pernambuco, venho de uma família de cantadores e cantadeiras e me dedico exclusivamente a isso, a escrever, a cantar, a declamar, a mentir. Jota Bosch disse que o poeta que não mente morre de fome, então mentiras boas, mentiras que não machucam ninguém. A invenção, né, que a gente diz. Então, quando eu soube dessa seleção, do encontro, eu me interessei justamente para fazer essa junção, né, do trabalho, mas também de conhecer um local que me interessava. E, assim, foi além das minhas expectativas, assim, porque desde o primeiro momento que a gente se encontrou na roda para falar um com os outros, eu comecei a sentir um misto de sensação, de choro, queimação no rosto, frio na barriga, porque estava todo mundo muito emocionado. E esse encontro tratando diretamente, assim, da palavra, que sempre foi e é a minha matéria-prima, porque eu caminho por conta da palavra, eu, muito do meu tempo, é buscando uma maneira de levar o meu discurso poético. Então, muitas vezes eu estou cantando, eu estou tocando, eu componho algo, porque eu quero dizer alguma coisa. Então, o principal, o principal do meu trabalho é a palavra. Então, a gente veio aqui para dar uma chaleirada na palavra, né, para fazer um carinho na palavra. A palavra está tão mal utilizada em alguns ambientes e a palavra é aquilo que nos acalenta, nos consola, né, nos alegra, nos emociona. E a gente passa esses dias aqui tratando da palavra, e a palavra tratando da gente, muito importante. Olha, meu povo, eu cheguei para matar A saudade eu tinha desse terreiro Me convidaram e eu vim ligeiro Aqui em São Jorge é quem vai mandar Esse tema do regionalismo era um desafio já para mim. Eu apostei em escrever a proposta porque eu vi que, entre várias coisas, o encontro estava falando também de regionalismo e levando em conta a periferia. Eu falei, sim, tem um regionalismo aí, tem um território aí, tem algo também que corresponde até a esse regionalismo que a gente às vezes vê como forma mais geral, que é o regionalismo do Nordeste ou dos povos sertanejos, que está também na grande São Paulo. Porque esse povo está lá, então ele trouxe a mochila de sonhos, mas trouxe também a mochila de arte, de versação. E aí me encontrar depois numa mesa de abertura, que já para mim é uma honra abrir esse encontro, foi uma responsa abrir esse encontro com o Adiel, também um grande poeta, um grande artista. Porque com o Adiel, por exemplo, eu fugi um pouco só de falar de teoria, de palavra, ele me chamou também para versação, me chamou também para palavra falada. E ele foi muito generoso porque ele falava do jeito que ele traz a sua verba de poética e também deixou com que a minha viesse junto e a gente então fez uma junção ali e saiu uma outra coisa, saiu uma outra poética. Então eu me senti bem, assim, feliz com esse encontro, acredito que somou para o meu aprendizado, para aquilo que eu vou levar agora na minha mochila de palavras e trocar lá com as pessoas também que eu vivencio dia a dia. Mas só quando vai chegando nas estações lentamente, parece dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Gustavo Mediano falou sobre como ele percebe esse termo regionalismo, que deveria ser uma coisa muito interessante. Isso surgiu na discussão, porque regionalismo, você pressupõe que alguém está tratando das coisas mais caras e importantes daquela região. Até aí é uma coisa legal, mas muitas vezes serve para colocar você numa prateleira menos prestigiada da literatura, da música, das artes. Então a gente vive com esse conflito o tempo todo. Ah, eu sou regionalista, eu sou regionalista. Todo mundo é. Você nasceu numa região, a não ser que você seja um camarada do espaço sideral. Então você é numa região, mas você, através dos símbolos, dos signos da sua região, você é universal em qualquer lugar. Pois nesse grande momento, expandimos conhecimento lendo os nossos próprios livros que hoje estamos escrevendo. E esses mesmos livros que um dia nos foi proibido, hoje nos dá o poder de sermos reconhecidos. Mudar real de figura, fazendo literatura, eleva a nossa autoestima, renasce nossa cultura. Valoriza a nossa história, resgata a nossa memória, ignorada lá fora, hoje conduz a vitória. E salve nossas correrias lutando no dia a dia, muita paz e liberdade para todas as periferias. O sentimento que mina para os heróis, para as heroínas, que mantém a existência, feito Solano e Carolina. E meus versos ficam por aqui, mas não vamos desistir, pois nossa luta continua, mesmo até depois do fim. É isso. Sempre pisei em São Jorge, bendizendo o santo horário. Fiz amigos, corri praças, momentos extraordinários. O encontro dos encontros, vinda longa a esse encontro de cultura literária. Se vêem a folha molhada quando é... Obrigado.